Olha gente, o Joinville venceu ontem pela estadual de basquete. O jogo foi no Centro Eventos Karl Hansen contra a equipe de Balneário Camboriú. Veja como foi a partida aqui na reportagem. Foi o Joinville quem saiu com a bola e também quem abriu a pontuação com essa cesta de dois. Só depois do 11º ponto, o Balneário Camboriú conseguiu reagir nesse lance de três. O líder da chave C pisou em quadra confiante, somando quatro jogos e quatro vitórias. Já a equipe de Balneário estava na última posição da tabela e buscava na partida um fôlego para continuar. A torcida, embora tímida, vibrou com essa enterrada dos donos da casa. Apesar de sair na frente, o primeiro quarto fechou favorável para os visitantes. No primeiro tempo da partida, tivemos grandes dificuldades na parte do sistema defensivo, onde a equipe de Balneário conseguiu tirar proveito dos nossos erros. No segundo quarto, a equipe da Associação dos Amigos do Basquete de Joinville se mostrou superior e as cestas de três pontos começaram a cair. Com dois metros e dois de altura, o pivô Tiagão se apresentou oficialmente para a torcida. Ele chegou em Joinville há uma semana. Estava jogando em Fortaleza, no Ceará. Com esse reforço gigante, o segundo quarto fechou em 51 a 37 para o Joinville. Até deu para entrar dentro da quadra, sentir um pouco, voltar a jogar com os meninos. Agora não são mais meninos, são homens. E para mim é uma alegria muito grande, depois de seis anos, poder voltar para Joinville e jogar basquete ainda. No terceiro quarto, os integrantes da Associação de Basquete do Alto Vale do Itajaí arriscaram mais. O ala Igor, camisa 5, tentou balançar a cesta, mas sem sucesso. Em seguida, uma jogada ensaiada resultou em comemoração. Ponto para Balneário. Joinville deu resposta rápida e o resultado veio no rebote. Mais dois pontos para a conta. De fora do garrafão, André Bambu contabilizou mais três. O terceiro quarto fechou em 72 a 79 para o Joinville. A minha equipe é uma equipe não profissional, todos trabalham. Mas a gente tenta fazer um basquete em Balneário Camboriú, onde todos gostam de jogar, todos gostam de se divertir. Mas ao mesmo tempo a gente gosta muito de jogar com um time grande. Porque a gente vê que, ao menos, a gente está num cenário, estamos jogando no campeonato que é o segundo do Brasil. Então, a gente sai com o dever daqui cumprido, tranquilo, cabeça erguida. No último tempo, essa cotovelada do camisa 9, o Lucas Silva, nas costas do Jordan, interrompeu o jogo. Os juízes se reuniram no centro da quadra para decidir o que seria feito. Como o ala de Balneário Camboriú acumulava cinco faltas e não poderia estar em quadra, a penalidade foi transferida para o treinador como falta desportiva e Joinville ganhou direito a um lance livre. O quarto-quarto encerrou com a tabela disparando para o anfitrião da noite. E o jogo acabou em 98 a 67 para o Joinville, que conseguiu se manter na liderança da Chave C com mais uma vitória. O próximo jogo do Balneário Camboriú está marcado para o sábado, dia 16, quando enfrenta em casa o Black Star. O Joinville encara o mesmo time no dia 23. Conquistamos essa vitória, permanecendo em primeiro do grupo. E agora temos um jogo muito importante contra a equipe do Black Star, São Bento do Sul, que vai decidir o primeiro lugar do grupo para ver quem pega um segundo ou um terceiro lugar num grupo diferente. E agora temos um jogo muito importante.